Bom dia, gente! Aqui amanheceu o tempinho nublado, tá um tempinho hoje bem fresquinho. Deixa eu abrir isso aqui pra começar a minha organização, minha rotina. Já tomamos nosso café. E olha só o tempo como está hoje. Tá com cara de chuva. Tomara que chova, né? Estamos precisando um pouquinho de chuva. O tempinho tá seco, com muito pó. Aí amanheceu a minha orquídea com flores. Olha só que linda, gente! Ó, a branca. Ó, tá cheio pra abrir mais flores. Tem uma ali, ó, que tá quase abrindo. Daqui pra tarde, eu acredito que ela abre. Essa aqui também tá cheia, abriu todas, ó. E olha só que linda! Aí aqui na sala eu vou organizar, vou começar organizando minha sala. Hoje eu vou fazer a troca do tapete. O tapete tá sujo. Na hora que eu afastar o sofá, vocês vão ver como que tá diferente, né? Essa parte aqui que nós estamos sempre andando, passando, tá sujo. Na hora que eu empurrar o sofá, vocês vão ver a diferença grande. Então, hoje eu vou fazer a troca. Eu já vou deixar enroladinho pra ligar pra moça, pra moça vir buscar, né? Pra lavar, que aqui não tem como lavar. Aí o outro que eu tenho, ela já lavou, tá embrulhadinho, um saquinho cheiroso. Aí eu vou aproveitar, colocar ele, fazer as trocas das capas das almofadas, né? Que tá sujo. Aspirar o sofá, tirar o pó aqui do painel, das mesinhas. Aí aqui na sala de jantar, a mesa está assim. Eu e Macedo estava tomando café, né? Levantamos cedinho, tomamos nosso café. Aí tá assim. As crianças também comeu, mas comeram lá na cozinha, depois que eles levantaram por último. Aqui eu nem sei se sobrou pão. Fiz pão caseiro esses dias. Fiz quatro pão bonito, né? Sobrou só um pouquinho. As crianças estavam comendo. Então tá aqui, vou tirar isso aqui. Limpar essa mesa, né? Recolher essas coisas do café da manhã. Guardar os itens que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, né? No vídeo de comprinhas. Tá aqui ainda em cima da mesa que eu tinha separado pra tirar fotos, pra postar no Instagram. Agora eu vou guardar. E é isso, gente. Limpar o chão. O chão tá sujo, ó. Olha só a cor do chão. Aspirar o chão, passar pano. E é isso, gente. Hoje é dia de organizar aqui a sala. O que for acontecendo, eu vou compartilhando com vocês. Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Se gostar, deixa o like, o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, convida a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho pra receber todas as notificações. Então, bora para mais uma rotina de dona de casa. Então, bora para mais um vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na mesa, terminei de limpar. Passei um pano com limpa-vidros. Agora eu vou passar um paninho com os tramóveis no pé da mesa, nos pés das cadeiras, pra suspender e colocar as cadeiras aqui em cima, pra ficar mais fácil pra limpar o chão. Quando eu vou fazer aquela a limpeza mais caprichada, mais detalhadas, eu gosto sempre de colocar as cadeiras em cima da mesa pra facilitar na hora de limpar, né, aqui o chão. Porque eu quero dar uma boa limpada no chão que tá sujo. Amanhã chega o nosso aparador. Então, eu já quero deixar o chão bem limpinho. Tchau. 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 Já tirei as capas das almofadas. Aí, eu deixei elas aqui em cima das cadeiras. Aí, aproveitei e aspirei o sofá. E olha só a diferença, gente. Aqui que a gente fica passando, olha só a cor. E aqui que tava embaixo do sofá. E olha só que branquinho, gente. Tá bem limpinho. Olha só como suja, né? Mesmo a gente tirando o chinelo, né? Pra pisar no tapete. Mesmo assim, suja, né? Ajunta pó. Não tem jeito. Agora, eu vou tirar o tapete daqui. Pra terminar de tirar pó das coisas aqui da sala. Agora, tem que pedir ajuda para os universitários, né? O Macedo já foi trabalhar. Só tomou café. Foi trabalhar. Pedir ajuda pra Camille pra gente tirar esse tapete, né? Vou ter que erguer e ela puxar o tapete. Que ele está embaixo aqui, ó, do sofá. E esse sofá é muito pesado. Então, tem que ter ajuda dos universitários, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tchau, tchau. 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 Ó, gente, com tudo isso que eu tô limpando a sala, vocês sempre me perguntam se a Camille me ajuda, ela me ajuda bastante, ela não gosta muito de aparecer, né? Ela não gosta muito de gravar, mas sempre que eu estou limpando alguma coisa, ela sempre tá fazendo algum serviço, ou limpando a cozinha, lavando a louça, lavando o banheiro. Ó, eu estou lá limpando a sala e ela está aqui lavando o banheiro. Vocês ficam em dúvida, sempre estão me perguntando se meus filhos ajudam, ajudam sim. O Gabriel já organizou o quarto dele, agora ele tá estudando e a Camille veio lavar o banheiro. Aí, assim que finalizar o banheiro, eu volto aqui mostrar pra vocês como ela deixou, ela é sempre caprichosa, vocês já viram, né? Ela lavando o banheiro, limpando a cozinha, sempre ela tá fazendo algum serviço aqui em casa e eu mostrando pra vocês. Voltando aqui pra sala, vocês só ignoram um pouquinho o barulho, que a Camille tá lavando lá o banheiro, né? Tá lavando o box, então faz um pouquinho de barulho. Se vocês ouviram um barulhinho aí no fundo, é a Camille lavando o banheiro. Então aqui, ó, tirei pó do painel, coloquei as coisas tudo para o alto, pra facilitar na hora de limpar o chão. Agora eu vou aspirar o chão e passar pano. Aí eu estou pretendendo, gente, tirar esse vaso daqui, porque, gente, eu adoro ele nesse canto, mas ele está sofrendo. Ah, vou mostrar ela de perto pra vocês. Deu fechar aqui a cortina, cada claridade? Olha, ela está sofrendo bastante aqui nesse cantinho. Olha, ela está cheia de manchas, porque ela não gosta de sol. É uma planta que não gosta de sol, de quentura. Então aqui na parte da manhã, até umas 11 e meia, quase meio-dia, bate um sol muito forte nessa parte aqui da porta. Então está esquentando muito ela e bate, mesmo com a cortina fechada, bate sol nela, esquenta bastante. Então eu vou ter que tirar ela desse cantinho. Vou ter que, urgente, arrumar um cantinho pra colocar ela, pra não ficar sofrendo dessa forma, né? Ela não gosta de quentura, ela gosta de um lugar arejado, mas que seja na sombra. Olha como ela está ajudeada. Isso aqui é do sol, gente, olha, que bate nela. Então não sei se eu coloco no corredor. Tem o corredor aqui, né, que divide entre os quartos, banheiro e a cozinha. Então eu estou pensando em colocar ela nesse corredor. Vou ter que fazer o teste, porque o corredor é estreito, né? Eu tenho medo também de colocar e ficar muito apertado e ficar escuro pra ela. Eu vou só comprar aquele suporte de botijão de gás, que tem as rodinhas, que fica mais fácil pra gente trocar ela de lugar. Que assim ela é muito pesada, tem que ficar arrastando. Agora eu vou pegar o aspirador, aspirar aqui o chão da sala. Passar pano pra gente finalizar a limpeza da sala e colocar as coisas de volta no lugar, né? Que estão todas aqui em cima do sofá e em cima da mesa. Sobre os passarinhos, só tá a Kika aqui em casa. A calopsita morreu, né? Eu já tinha comentado com vocês, mas vocês estão me perguntando bastante, né? Cadê os passarinhos? Então a calopsita morreu. O Rob, né, que era o parceiro aqui da Kika, que era o periquito, que era o azulzinho com o branco. Aí de madrugada ele se assustou com algum bichinho que estava aqui na sacada e ele acabou subindo na planta aqui, ó. Aí ele foi escalando, subiu, subiu nessa daqui e bateu asas, gente. Foi embora. A gente saiu, era duas horas da manhã, fomos lá fora, procuramos pra ver se ele tava caindo em algum lugar no chão, lá na rua, no pátio do prédio. Não achamos mais ele. Então foi embora e sobrou só a Kika. Agora, gente, ela está mais calma, mas no início ela sofreu bastante, né, Gabriel? Ela chorava, sentindo falta do Rob, que o Rob era o companheiro dela, né? Onde um ia, o outro ia atrás. Então ela sentiu muita falta, chorava bastante. Agora que ela acalmou mais, agora ela está mais tranquila, né? Acabou se acostumando, né, sozinha. Né, Kika? Né? Né, menina? Ela falou, eu fiquei sozinha, gente. Acabei ficando sozinha. E aí, menina? O pessoal estava perguntando de você. Deu dó, né, Gabriel, no início dela, né? Ela no início ela começou a ir perto da banqueta pra ver se ele tava ali. Ela ficou triste daí de vez. Mas agora ela tá dando uma melhorada. Eu fico sempre com ela agora. Dá pra ela se acostumar agora. Sempre tá brincando com ela, né, Gabriel? Então eu levo ela lá embaixo pra passear. Leva para o seu quarto, sobe em cima da cama. Aí tá bom, deixa a mãe continuar aqui. Aí eu vou aspirar aqui a sacada, né? Leva ela pra lá, Gabriel, pra ela não assustar com o barulho. Vou aspirar aqui a sacada. Aspirar aqui. E já vim passando o pano pra gente finalizar. Música Música Eu esqueci de falar pra vocês, gente, sobre o passarinho, né? Sobre o periquito que foi embora. Ele era muito assustado. Porque na outra casa, na casa anterior, duas vezes um gato tentou pegar ele, né? Sempre ele ficava dentro de casa, solto. E o gato de madrugada escalou a casa. Não sei como que ele fez, né? Pulou o vitrô do sobrado, da parte de cima. Então é uma cedo que conseguiu salvar o hobby. Um cabelo que caísse perto dele, ele ficava assustado, apavorado. Aí nesse dia, tinha um louva-a-deus na sacada. Ele viu, então ele ficou apavorado. Se bateu até ele conseguir subir na planta, né? Que fica aqui no alto. Subir na tela. Ele ficou grudado na tela. Deu um jeito, né? De bater mesmo uma das asas cortadas. Mas ele conseguiu voar que a gente não conseguiu achar mais, né? Tem a mata na frente aqui. Conforme ele foi caindo, ele foi, né? Tentando bater a asa. E foi parar na mata que tem ali na frente. Então nós não conseguimos mais achar. Então é isso, gente. É só pra esclarecer direito pra vocês. Pode ser que eu não me expressei melhor, né? É só pra explicar pra vocês entenderem melhor por que que o hobby acabou subindo nas coisas e indo embora. É porque ele tinha um trauma, né? Ele era traumatizado. Então é isso. Vamos voltar aqui na nossa organização, na nossa limpeza. Que eu estou já quase no final, né? Tá quase finalizado aqui na nossa sala. Daqui a pouco nós temos uma salinha limpa, cheirosa. Pronto pra gente curtir, né? Curtir um filme, deitar no sofá aí e curtir uma telinha. Então é isso. Vamos continuar a nossa limpeza. E aí E aí E aí Tchau. Agora eu vou passar pano, aí vou passar do jeito tradicional, que é rodo, né, e pano de chão, eu acho que fica mais limpo. Aí aqui no balde eu coloquei água com desinfetante, coloquei um copinho pequeno de desinfetante, que é pra passar pano só aqui na sala e na sala de jantar. Então um copinho é o suficiente, mantém o ambiente cheiroso, o desinfetante que eu estou usando é aquele casa e perfume, é muito bom. Tchau. 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 Aí esse daqui é aquele de pelinho que eu tenho, que eu sempre usei aqui na sala. Vamos ver como que vai ficar, né? O sopa aqui esse é maior que aquele outro. Mas por enquanto vai ficar esse até o outro lavar. Esse daqui é 1,50 de largura e 1,90 de comprimento. O outro já é 2,5 de largura e 3 de comprimento. Então fica enorme aqui, né? Dá certinho. Ah, gente, não deu certo. Ficou esquisito. Não gostei. Aí eu vou enrolar ele de novo, vou guardar, vou deixar pra usar no meu quarto. Eu não sei se ele fica bom aqui na sala de jantar. Mas eu não vou testar ele agora. Que pra colocar na parte de baixo aqui da mesa tem que ser um tamanho bom por causa das cadeiras. Mas a semana, assim que chegar o buffet, eu vou testar pra ver como que fica o tapete embaixo aqui da mesa. Não vou testar hoje. Então eu vou tirar, não gostei, não ficou bom. Tem que ser um maior mesmo, né? Não tem jeito. Até o outro lavar vai ficar sem tapete. Vou enrolar ele de novo, vou guardar. Diga, que me falte tu piel. Que será, 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 será de mim? Se faz parte de mi amanecer. Que será, 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 será de mim? E por tudo eu brindo Desde o feo até o lindo Tu és uma prova Que o mundo A mim nunca me brindou Queria casarme Eu tão louco em ilusionarme Criando em teus beijos E teus caricias A verdade não foi o culpável Tudo tinha um propósito E deixar-me ser a só uma Sempre a medias No he logrado encontrar Mi outra mitad O tempo dirá O tempo dirá E quando o encontre De ti não me vou acordar O dia que me falte Tu piel Que será Que será De mim Que será De mim No seas parte De mi amanecer Que será Que será De mim Pronto Finalizei aqui Coloquei tudo de volta No lugar Aí eu troquei o vaso Aí eu coloquei esse vaso Que ficava lá na cozinha O que estava aqui Passei pra mesinha Então tudo limpinho Então tudo limpinho Chão limpo Aí ficou assim o sofá Aí o sofá Por enquanto eu vou deixar ele assim Não vou puxar ele agora Vou puxar só quando a gente for deitar Pra assistir Restante Tudo organizado Todas as coisas de volta No lugar Aí eu virei as varetas Do aromatizante Aí tá um cheirinho Muito bom Gente Cheiro muito agradável Mesmo Sabe aquele cheirinho Que a gente entra numa casa E tem aquele cheirinho De aconchego Cheirinho bom Está aqui na sala Gente As visitas Quando chega aqui em casa Fala Nossa que cheirinho bom É o aromatizante Ele é muito bom mesmo Aí vai faltar Só o tapete Só vou colocar Quando Lavar o outro Que aquele O de pelinho Não deu certo Ficou muito pequeno Banheiro lavado Cheiroso Toalha limpa A câmera fez a troca Da toalha de rosto Tudo limpinho aqui Aí eu virei as varetas Pra ficar um cheirinho gostoso Aqui no banheiro Aí ela colocou esse jogo de tapete De coruja Ó Como ficou tudo limpinho Gente Esse cesto Eu comprei Na loja Maravilhas do Lar Gente Achei um precinho Muito bacana Paguei 10 reais Eu achei Que compensou bastante Eu trouxe Um para o meu banheiro E para o banheiro Aqui das crianças Só tinha dessa cor Aí eu acabei trazendo Aquele cesto Molinho Aí o banheiro Fica mais organizado Vai tomar banho Vai trocar de roupa Já coloca a roupa suja Aqui no cesto E na hora de levar Para a lavanderia Também facilita É só pegar O cestinho Levar para a lavanderia Lavar O banheiro Fica mais organizado E é isso gente Graças a Deus Tudo finalizado Já temos um banheiro Lavado Cheiroso O restante da casa Está tranquilo Os quartos Organizados A cozinha também Está ok A loucinha do café da manhã Eu coloquei na lava-louça Então está bem tranquilo Tem algumas coisinhas Para mim resolver No centro da cidade Preciso ir no banco Então umas coisinhas Que tem que resolver Não posso deixar Para outro dia Tem que ser hoje Então aqui eu finalizei A sala está organizada Limpinha Cheirosa Daqui a pouco A moça também vai vir Buscar o tapete Para levar para lavar Na lavanderia E é isso gente Então vou gravar Mais nada para vocês Essa foi minha rotina de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que esse vídeo Vem te motivar também Organizar seu lar Pegar um cômodo Que está precisando Necessitando de uma atenção maior De uma limpeza De uma organização Já quero agradecer a você Por mais uma vez Você abrir a porta Da sua casa Para a gente entrar Vocês sempre estão aí Nos acompanhando Nos dando força Eu recebo muitos comentários Carinhosos De vocês Eu sempre sinto Acolhida por vocês Eu sou grata a Deus Por cada uma de vocês Que Deus colocou No meu caminho Sempre estamos aí Trocando ideias Quando não é aqui no Youtube Também respondo muito direct Lá no Instagram Sempre estou por lá Respondendo vocês Conversando Batendo papo Quem não me segue Lá no Instagram Vão lá me seguir É o arroba Está passando aqui Para vocês Lá sempre eu posto Em tempo real Para vocês E sempre vocês estão Mandando eu mandar beijo Eu não vou lembrar O nome de todas Tem a Valdirena Que sempre está Lá no Instagram No direct Pedindo para me mandar Um beijo para ela Então Beijo Valdirena Eu não vou lembrar De todas Gente Tem muitas pessoas Mesmo Pedindo para me mandar Um beijo Eu preciso marcar Num papel Para não esquecer Mas você Que me pediu Para me mandar Um beijo Beijo Para todas vocês Vocês moram No meu coração Deus abençoe Pelo seu carinho Então é isso Gente Eu vou encerrar O vídeo por aqui Fica com Deus Tchau Até o próximo vídeo